O Bitcoin tem demanda, tem suporte, tem risco retorno, sobre isso que eu quero falar aqui agora para vocês no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada então galera, não se esqueça aí de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreva e ative todas as notificações, então vamos dar uma olhada no Bitcoin que está interessante galera, está bem interessante aqui, tem algumas coisas que eu quero falar para vocês aqui no gráfico semanal e também tempos menores aqui também. Então antes eu vou começar pelos tempos menores aqui, vamos dar uma olhadinha aqui que eu estava de olho ontem aqui para o Bitcoin, vou passar para o gráfico de uma hora aqui galera, e olha só que interessante, ontem, vou tirar essas médias aqui rapidamente, a gente teve aqui então esse rompimento do RSI de uma hora, rompemos para cima aqui, vou até apagar esse canalzinho aqui temporariamente, estou estudando aqui esse possível canal que a gente pode formar para o Bitcoin, então a gente rompeu esse RSI aqui para cima, montamos o suporte nele aqui e o Bitcoin está fazendo algo que é interessante, que é esse fundinho aqui pessoal, com divergências no RSI, que eu comentei para vocês inclusive ontem no Telegram, quem está acompanhando os chats do Telegram que eu participo ali, eu falo, pessoal tem divergências no RSI, a gente está pegando aqui, tendo uma força aqui o Bitcoin montando essa base aqui, então nesse momento a gente tem, na minha opinião, a gente tem sim um suporte aqui nessa zona aqui dos 22.700, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 22.700, temos um suporte aqui montado, interessante, então assim a gente tem agora, a partir de agora a gente tem uma região para a gente avaliar de colocar stop para o Bitcoin, então isso que eu quero dizer para vocês aqui agora, essa região aqui a gente teve muita demanda, quem está acompanhando o TRDR sabe o que eu estou falando aqui, a gente está vendo aqui que teve muita ordem de compra aqui nessa região aqui pessoal, bastante demanda, com as sardinhas vendendo aqui também nessa região, então é um bom sinal, e quando a gente aqui faz o rompimento para cima, aqui estou em uma hora, mas pode ser também, a gente vê aqui o rompimento para cima com o open interest subindo e o long short ratio caindo também pessoal, então está interessante o Bitcoin aqui, eu aqui já estou bem menos bearish do que ontem galera, então acho que é interessante vocês sempre estarem dispostos a mudar a opinião de vocês quando vocês vão vendo o preço aqui, eu acabei entrando no short ontem aqui, pessoal consegui realizar aqui esse short, com essas divergências aqui acontecendo, o Bitcoin formando aqui um possível, pegando suporte aqui nesse RSI e realmente não dá para ficar aqui brincando de short nessa região, então aqui agora o que está interessante para o Bitcoin, quem está interessado aqui realmente em ficar em long pessoal, olha só isso aqui, a gente tem esse suporte nessa região, está formado, então aqui a gente tem uma região para colocar stop loss, a gente tem aqui agora um risco de retorno para o Bitcoin, então qual que é o nosso risco aqui agora, a gente tem um risco que quem quiser comprar nessa região, até aqui a região, se eu botar aqui um stop nessa região dos 22.600 aqui, a gente tem um risco aqui de 2.8%, 3%, mas a gente tem sim galera, um retorno aqui grande se o Bitcoin conseguir pegar força em balo aqui, então é bom a gente pensar, eu sei que a gente está nessa bandeira aqui de baixa, tem que ter ciência disso aqui, obviamente, mas não é porque a gente está nessa bandeira de baixa que a gente vai necessariamente romper para baixo, isso é importante vocês terem ciência disso, e a gente já está aqui em uma capitulação bem grande, bem forte, quem não está acompanhando também, eu acho que é importante vocês olharem, inclusive ontem postei no Telegram, sobre as análises aqui do OnChain, infelizmente o nosso amado mestre, o professor Degard, não está disponível para fazer as análises OnChain dessa semana, então o que eu recomendo vocês também ficarem de olho é no canal aqui da Glassnode, eles soltaram uma análise de vídeo ontem aqui, se não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui, foi ontem esse vídeo, foi ontem esse vídeo aqui, e também tem a tradução dessa análise aqui para português, então vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo, todos os links fontes que eu uso aqui vão estar na descrição do vídeo, dá uma olhadinha nos links todos ali, então eles estão falando aqui que realmente teve uma capitulação muito grande aí também, é bem interessante essas análises aqui para vocês ficarem de olho, então não é porque a gente está aqui nessa bandeira de baixa que a gente tem que necessariamente romper para baixo, isso é importante ficar ciente aí, e nesse momento a gente tem aqui, já tem um risco retorno interessante do Bitcoin, para poder aqui avaliar de se posicionar em long, então para mim pessoal, que eu estou de olho aqui agora, se continuar esse cenário otimista, eu vou falar um pouquinho sobre esses pequenos também, o início do dólar, a gente pode sim nessas regiões aqui avaliar de buscar compras aqui, sim, por que não, se expor aqui um pouco mais nessa região, com o stop aqui abaixo, e quanto mais próximo nosso stop ali, a gente pode ir aumentando a mão, e acho que tem sim, existe sim um risco retorno interessante aqui para o Bitcoin, isso aqui está bacana, gostei de ver esse rompimento aqui com suporte no RSI aqui em uma hora, então a gente poderia formar esse canalzinho também aqui, fiquem de olho, é um canalzinho que a gente pode formar também, estou de olho aqui para o Bitcoin, retestar essas regiões aqui próximas, ele tentou beliscar aqui, nessa região dos 23.600, então a gente pode vir ter estaque de novo, essa região dos 23.600, formar esse canalzinho aqui ainda, então vamos ver, vou acompanhando aqui, vou atualizando vocês, participem do Telegram, link aqui abaixo, que qualquer novidade eu aviso, galera, então para mim que é interessante, inclusive montando suporte nessa região aqui, nesses candles que eu comentei para vocês aqui, que eu comentei para vocês, tem suporte nessa faixa aqui, então a região dos 23 é muito importante, 23.000 dólares, até a região dos 23, 22.700, ali é uma faixa de suporte, bom aí para o Bitcoin, inclusive eu fiz um vídeo falando para vocês, por que essa região é importante, e de a gente segurar aqui, galera, então a gente tem sim agora, nesse momento, um risco retorno interessante para quem quiser, está posicionado em compra aqui, que é, inclusive eu estou avaliando aqui, de me expor mais nessa região aqui agora, está com um stop aqui abaixo, dessa região dos 22.700, tá bom? Então esse é o primeiro ponto, que vocês têm que ficar de olho aí, acompanhem aqui, vão acompanhando aqui, eu vou atualizando vocês, tá, mas André, aqui a gente tem resistência aqui, 50% de Fibonacci, 6.800 aqui, caras, sim, vamos voltar aqui para o semanal, a gente tem essas resistências aqui, obviamente vai ter, só que é o seguinte galera, a gente está bem afastado também, dessas médias aqui, a gente está montando suporte na média de 200 semanas, primeiro ponto aqui, vamos puxar essas médias aqui, a média branca é a média de 200 semanas, a gente está montando suporte aqui nela, ela está aqui agora na região dos 22.877, tá, então aí outro motivo para a gente colocar, um stop um pouquinho mais abaixo, se a gente perder a região dos 22.700 ali, eu diria até 22.600, quem quiser arriscar um pouco mais, eu acho que daí fica complicado, a gente está muito afastado das médias de 20 aqui, as semanas exponenciais e médias simples, então a gente está se aproximando dessa região aqui, a região dos 28.900, 29 mil dólares, e a gente tem um gap aqui, desculpa, enorme aqui no VPVR pessoal, não tem muita negociação nessa região aqui, a gente tem um gap gigante aqui, então a gente vai ter resistência forte aqui mesmo, nessa faixa aqui dos 28, 29, então existe sim esse risco retorno para o Bitcoin, a gente pode vir testar aqui, por que não essa região, antes de continuar aqui uma possível queda, a gente vai ter que avaliar como vai ser aqui, dependendo aí do macro e também da SP500. A questão que me preocupa, obviamente que eu comentei para vocês ontem, que é um fator que está me preocupando, é o indicador aqui da, a capitulação dos mineradores, que continua aqui agora nesse momento, a gente está ainda aí em andamento, pessoal, e na minha opinião a gente tem mais um mês aí, então é difícil o Bitcoin pegar força, quando isso aqui está acontecendo, quando a gente tem um espaço maior para isso aqui ainda capitular. Vou ver se eu estudo um pouquinho mais de detalhe aqui para trazer para vocês, o que a gente pode esperar, mas geralmente essas capitulações demoram um pouquinho mais, tem algumas que são curtas, mas podem demorar bastante ainda, isso aqui me preocupa aqui, me deixa um pouco com o pé atrás para ficar realizando as compras, então tem que avaliar aí na mão que você está entrando, botar tudo na balança e avaliar, bom, com tudo isso que eu tenho na mão, quanto que eu posso entrar aqui e fazer uma compra nessa região, com stop, enfim, isso que você tem que fazer e gerenciar aí o seu capital, basicamente como eu faço aqui, vou botando tudo na balança e vou vendo aqui, uma minha exposição, meu grau de risco e vou conseguindo aqui assim fazer, poder dormir tranquilo, pessoal, basicamente isso. Não dá para ficar 100% vendido, 100% comprado, é basicamente isso, você tem que avaliar aí o quanto você está exposto aqui agora no mercado. Vamos falar aqui rapidamente sobre a SP500 aqui, e depois de repente eu volto aqui olhando aqui alguns outros indicadores, eu vou falar sobre a SP500 e também aqui o índice do dólar. Lembrando aí, pessoal, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição para você criar a conta na PrimeSBT e aproveitar aí esse cupom ainda de até 7 mil dólares aí que você ganha, é muito fácil criar essa conta, é uma corretora fácil de usar aí, abrir suas ordens aí, então se você tiver qualquer dificuldade para criar sua conta, ou então conseguir aí esse bônus, manda mensagem para mim, a PrimeSBT é uma corretora premiada, eu tenho contato direto com eles aí, eles estão apoiando inclusive o meu canal para continuar fazendo conteúdos aí para vocês, beleza? Então, links aqui abaixo, para quem tem experiência com Mercado Futuros, beleza? Pode contar comigo aí se tiver dificuldades para pegar o cupom, eu estou ajudando aí já 4 ou 5 pessoas aí para pegar esse cupom aí, encheando as dúvidas. Tá, galera? Então, essa é a questão toda aqui, a gente tem aqui agora, apesar de estar nessa bandeira de baixa, a gente tem esse potencial do Bitcoin testar essa zona aqui, dos regiones 28, 29, então essa aqui é a questão toda, a gente tem essa, tem essa, desculpa que minha mouse aqui dá uma travada, aqui tem o, a gente tem essa linha também aqui, dessa, essa linha de tendência aqui também, essa LTB, que está também servindo como uma resistência aqui para o Bitcoin, então se a gente romper essas regiões aqui, dos 24, 1.500 de novo aqui, pessoal, a chance é grande da gente conseguir, buscar essa faixa aqui, por que não dos 27, 28 mil dólares, tá? Então fiquem de olho, acompanhem esse, esse canal, obviamente, tem que acompanhar ele aqui, é um, é, tem que ter cautela, obviamente, não dá para querer se afobar, mas se a gente conseguir pegar embalo aqui agora, pessoal, eu romper essas regiões aqui, a gente vai testar, na minha opinião aqui, por que não fechar esse gap da CME, tem um gap gigante aqui, nessa zona aqui, tá? Inclusive a gente tem mais gaps aqui também, vamos olhar aqui outros gaps, eu quero comentar para vocês, é, vou puxar o gráfico da CME aqui rapidinho, e eu acho que é interessante a gente olhar, deixa eu só puxar aqui minha, minha, minhas listas completas aqui, acho que é essa aqui, tá aqui, ó, então tem alguns gapzinhos da CME, pessoal, tem gap aqui, ó, nessa região também, a região dos 20, deixa eu puxar aqui minha ferramenta de gap, para facilitar meu trabalho, opa, peraí, que eu botei a ferramenta errada, aqui, tem um gapzinho aqui, ó, que o Bitcoin não fechou ainda, que até a região dos 20, e 4 mil dólares aqui, tá? Temos um gap da CME, e tem um gapzão aqui também, ó, nessa região aqui, comentei para vocês, inclusive deixando meu gráfico, esse gap aqui aberto, tá? Então o Bitcoin poderia voltar aqui e fechar esse gap também, tá? Então essa é a questão do risco que eu estou falando para vocês, a gente tem um risco aqui, nesse momento, na minha opinião, ele é relativamente pequeno, tá? Para um retorno que pode ser grande, a gente buscar a região dos 28 aqui, tá bom? Então essa questão toda, você tem que botar na balança e avaliar, tá? Eu estou avaliando de me expor um pouquinho mais nessa região que agora, botando esse stop aqui abaixo, se a gente perder, acho que a chance é grande da gente voltar ali, para as regiões, a região dos 21 ali, tá? Mas por enquanto, pessoal, a gente montou uma base de suporte aqui nessa faixa dos 22.700 dólares, que é muito bom aí para o Bitcoin, tá bom? Então, SP500 e índex do dólar, vamos dar uma olhada aqui, então, nisso aqui. Caras, olha só, a gente teve falso rompimento aqui agora na SP500, tava bonito, tava querendo romper aqui, a Nasdaq, que eu estava acompanhando aqui também, ela rompeu aqui agora, talvez um rompimento nessa faixa aqui, o Mini Futuros, e vamos ver se consegue manter um suporte aqui agora, nesse topo anterior, tá galera? Tem que ver aqui agora, e acompanhe também o índex do dólar, que acho que é extremamente importante, que nesse momento está rompendo para cima aqui, nessa LTB, tem uma LTB aqui agora, que a gente está rompendo para cima, tá? Esse aqui é um pouquinho preocupado, preocupante, tá galera? Mas vamos ver, esse aqui pode ser que o índice do dólar acabe não pegando muita força, a gente pode acabar inclusive formando aqui uma divergência gigante aqui, em tempos maiores, até no diário, deixa eu dar uma olhadinha, no diário a gente pode acabar formando uma divergência aqui também, tá? Então, acompanhe o índice do dólar, tá? Eu acho que se ele pegar muito embalo aqui, e a gente estiver próximo dessas regiões dos 22.700 aqui para o Bitcoin, eu acho que pode ficar um pouquinho complicado, mas na medida que o preço do Bitcoin for retraindo aqui, se eu ver fraqueza aqui no índice do dólar, a gente pode ter oportunidade grande aí para o Bitcoin, tá bom? Eu só queria mostrar para vocês aí a questão do risco de retorno, eu acho que isso aqui é interessante, para short aqui galera, para short realmente tem que avaliar de botar um stop aqui acima dessas regiões, Então a gente tem um stop bastante longo aqui agora, tá? de 6%, 7%, eu acho um pouquinho complicado, eu não sei não, essa região aqui dos 24 está bem perigosa botar stop, porque a gente tem esse gap da CME, então tem que botar o stop mais acima, na minha opinião, quem quiser shortar aí, tome cuidado, infelizmente aqui agora, não consegui fazer o short maior que eu gostei de fazer ontem, fiz um pequeno aqui agora, vou esperando aqui agora, acompanhando os gráficos, e atualizo vocês à medida do possível o que eu for vendo aqui para o Bitcoin. Tá bom galera, eu acho que é isso que eu tenho para vocês aqui, deixa eu ver se tem algum outro ponto importante, não, indicador de sentimento, eu acho que já, esses pools de criação aqui continuam, tá? Deixa eu botar aqui também esses valores aqui para a gente ver, a gente fechou esse pool aqui, não fechou essa região, que eu botei um outro short aqui, tá? Botei posição de short aqui vendido nessa região, tá? Mas, a gente tem esse gap da CME aqui agora, a gente pode, o preço ainda poderia vir aqui buscar, mas, com essa, com essa informação de fundo aqui, já fica um pouquinho mais complicado de shortar, tá pessoal? Eu gosto realmente de pegar aqui primeiro em bala, se ele vai buscar e volta, tudo bem, mas agora com essa informação aqui, já está me deixando mais, mais bullish um pouco, tome cuidado aí, tá? Para não, não acabar shortando, se shortar aqui nessa região, tem que botar um stop acima da região aqui, na minha opinião, acima da região dos 24.800 aqui, tá? Então tem que botar isso na balança aí, também. Fechou, galera? Então acho que basicamente é isso, espero que você tenha gostado aí, daqui do vídeo, se você gostou, deixa aquele like para eu apoiar, se inscreva no canal, ativa todas as notificações, vou deixar o link aqui de como operar na Prime Sv3 também, do lado direito, então, qualquer novidade eu volto aí no Telegram, ou aqui no YouTube. Um abraço! e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri